Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Na semana passada nós falamos sobre o Dragão, e hoje nós vamos falar sobre o Matador do Dragão. Música Membro seleto do pequeno grupo de personagens que mataram um dragão, Bard foi um verdadeiro herói. Mas antes de contar a vida dele, já deixa seu like aqui embaixo, deixa sua curtida. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve, clica aqui no botão de se inscrever, e depois já clica no sininho do YouTube para ativar as notificações e não perder mais nada. Fazendo tudo isso, vocês vão ajudar a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. O vídeo de hoje vai para Maria de Fátima Nogueira, a Bárbara Geovana Coutinho Figueiredo, o Walter Targaryen e o Israel Olivat. Bard era um guerreiro de Esgaroth, a cidade do lago. Era um homem sincero, mas com temperamento soturno, o que era refletido no rosto e voz sombrios. Seus cabelos eram escuros. Era um capitão de arqueiros e usava um grande arco de teixo. Só abrindo um parêntese aqui no vídeo, a madeira do teixo era muito utilizada durante a Idade Média na fabricação de bestas e arcos e flechas, especialmente na Inglaterra. Diz a lenda que o arco de Robin Hood era feito de teixo. Era uma madeira flexível e dura ao mesmo tempo. O nome Bard está na língua de Valen, que no livro é representada pelo nórdico antigo. Tolkien não deixou escrito seu significado, mas alguns estudiosos acreditam que tem a ver com Barba, ou mais provavelmente com Machado de Batalha, já que Beard, Barba em inglês, é também uma parte do machado. Bard era descendente de Gideon, o antigo Senhor de Valen. Para quem não lembra, Vale era aquela cidade bem próxima da Montanha Solitária que foi sendo destruída por Smaug. Seus sobreviventes acabaram se juntando ao povo da Cidade do Lago. Bard era então descendente do povo de Vale, e como nós vamos ver no final, ele deu origem aos Bardings, que foi como ficou conhecido aquele povo de Vale Restaurada. Os Homens de Vale e os Bardings são descendentes dos Homens do Norte, uma classificação que tem a ver com os ancestrais habitantes de Rovânion. Dos Homens do Norte saíram os ramos dos Eosiod Rohirrim, dos Bardings, dos Homens de Vale, dos Homens do Lago e dos Beornings. Já explicamos com mais detalhes sobre essas classificações lá no TT nº 82, sobre os Homens da Escuridão. Gireon foi o Senhor de Vale até 2770 da Terceira Era, quando foi morto por Smaug. Um dos tesouros de Erebor era o colar de Gireon, feito com 500 esmeraldas. O colar foi uma troca feita com os Barbas Longas, que tinham feito uma cota de malha de prata para o filho de Gireon. Embora tenha sido morto pelo dragão, sua esposa e filho escaparam e foram para Esgaroth pelo Rio Corrente. Em 2941 da Terceira Era, Smaug atacou a Cidade do Lago, como vimos lá no TT 317, que foi ao ar no domingo passado. Bard organizou a defesa da cidade. No desespero da destruição do fogo de dragão, somente uma companhia de arqueiros tentava uma reação meio desesperada. A cada aproximação de Smaug pelo ar, flechas eram atiradas sem surtir efeito em sua couraça. O próprio Bard já tinha atirado todas as suas flechas, exceto uma. Ele guardou a Flecha Negra para o final. Essa flecha era herança de sua linhagem e, segundo consta, foi forjada no Reino Sob a Montanha. Ele sempre a utilizava em momentos de maior necessidade e sempre a recuperava de volta. Pois no momento em que ele retezou o arco para atirar, o Velho Tordo, o passarinho que tinha ouvido a conversa de Bilby e os Anãos, pousou em seu ombro. Aquele Tordo era da raça de Valle e, por isso, Bard conseguia entender sua fala. Ele alertou para o espaço vulnerável do lado esquerdo do peito do dragão, naquela região onde o tesouro não tinha se fixado. Então Bard puxou a corda do arco até a altura da orelha. O dragão voltava, voando baixo, e enquanto vinha, a lua ergueu-se sobre a margem leste e tingiu de prata suas grandes asas. – Flecha – disse o arqueiro – Flecha Negra. Deixei-a por último. Você nunca me decepcionou e eu sempre a recuperei. Ganhei a de meu pai e ele de um passado remoto. Se é verdade que vem das forjas do verdadeiro Rei Sob a Montanha, vá agora e bom trabalho. O dragão arremeteu mais uma vez, mais baixo do que nunca, e no momento em que se voltava para o mergulho, sua barriga brilhou branca, as chamas das gemas faiscando no luar, exceto em um ponto. O grande arco os uniu. A flecha negra voou da corda, direto para o vazio, no lado esquerdo do peito, perto de onde saía a pata dianteira. Ali entrou e sumiu. Farpa, haste e pena. Tão violento foi seu voo. Com um guincho que ensurdeceu os homens, derrubou árvores e partiu pedras, Smaug arremessou-se em chamas pelo ar, virou-se e caiu das alturas, derrotado. Os sobreviventes de Esgaroth se juntaram na margem oeste do lago e começaram a exaltar o feito de Bard, mas de início pensavam que ele tinha morrido. Quando Bard surgiu mostrando que estava vivo e era o descendente de Gireon, a população começou a chamá-lo de Rei. Mas, por enquanto, ele disse que não tomaria uma posição ainda e disse que se submeteria ao Senhor da Cidade naquele momento. Mas, no íntimo, Bard se lembrava do Tesouro da Montanha e como ele poderia auxiliar na reconstrução da cidade de Valle, sobre a qual nós já falamos lá no TT nº 145. Na prática, Bard já estava liderando o povo, principalmente resolvendo questões de abrigo e proteção. Ele enviou mensageiros pelo rio até a floresta, mas, na verdade, já havia uma tropa do Rei Elfico se dirigindo para lá. Bard liderou as forças dos Homens do Lago em direção à montanha sob a sua bandeira azul, e se juntou às forças de Strândulo sobre a sua bandeira verde. Bard falou para Thorin que havia riquezas roubadas de Valle junto ao Tesouro da Montanha, e que, por isso, eles tinham direito a uma parte. Como descendente de Gireon e matador do dragão, Bard exigia um dozeavos do tesouro. Como Thorin estava irredutível, Bilbo saiu escondido da montanha com a Pedra Arken e a ofereceu ao Rei Elfico e Bard para que eles pudessem barganhar com Thorin. As negociações não tiveram sucesso e a guerra começou a se formar entre os Anãos e os Homens junto dos Elfos. Os Orcs chegaram com os Worgs e acabou explodindo a Batalha dos Cinco Exércitos, sobre a qual nós contamos todos os detalhes lá no TT número 86. Confiram lá nesse TT como foi a atuação de Bard liderando as forças dos Homens do Lago. Thorin Escudo de Carvalho foi morto e enterrado no fundo da montanha. Bard depositou a Pedra Arken em seu peito e falou, que fique ali até que a montanha caia, que ela possa trazer boa sorte para todo o seu povo que aqui morar no futuro. Dain Pé de Ferro entregou para Bard um quatorzeavos do tesouro, o que ainda era uma grande quantia. Desse montante ele mandou uma parte para o Senhor da Cidade do Lago e recompensou seus amigos e seguidores. Dain também tinha lhe devolvido as Esmeraldas de Gireon, as peças que ele mais amava. Mas Bard as deu ao Rei Elfico. Três anos depois, Vale foi reconstruída e ele se tornou o Rei de Vale Restaurada. Muitos homens foram morar lá e havia amizade entre eles, os Elfos e os Anãos. Onde havia a desolação de Smaug se tornou uma região fértil e rica de novo. Os Homens de Vale então passaram a ser conhecidos como Bardings, em referência ao Rei Bard. Seu filho Ben o sucedeu no trono a partir de 2977 da Terceira Era, data do falecimento de Bard. Ben reinou por trinta anos. Foi nesse período que Balin saiu de Erebor com um grupo de Anãos e tentou recolonizar Moria, como nós contamos lá no TT nº 153. Brand, Neto de Bard, foi Rei de Vale de 3007 até 3019 da Terceira Era, época da Guerra do Anel. Segundo Gloin, no Conselho de Elrond, Em nenhum outro lugar existem homens tão amigáveis conosco como os Homens de Vale. São um povo bom, os Bardings. O Neto de Bard, o Arqueiro, os governa. Brand, filho de Bain, filho de Bard. É um Rei forte, e seu reino agora alcança regiões ao extremo sul e leste de Esgaroth. Brand lutou ao lado de Dain na Batalha de Vale, e juntos eles impediram o avanço dos Orientais no Norte. Música Ao mesmo tempo em que grandes exércitos cercavam Minas Tirith, um exército dos aliados de Sauron, que por muito tempo ameaçara as fronteiras do Rei Brand, atravessou o rio Karnem, e Brand foi expulso de volta para Vale. Ali teve o auxílio dos Anões de Erebor, e houve uma grande batalha aos pés da montanha. Música Música A luta durou três dias, e no final o Rei Brand e o Rei Dain Pé de Ferro foram ambos mortos, ficando a vitória para os Orientais. Música Mas eles não puderam tomar o portão, e muitos, tanto homens quanto anãos, refugiaram-se em Erebor, onde resistiram a um cerco. Música Quando chegou a notícia das grandes vitórias no sul, o exército do norte de Sauron se encheu de desânimo. Os sitiados enromperam e os expulsaram, e uma parte deles fugiu para o leste e deixou de molestar Vale. Então Bard II, filho de Brand, tornou-se Rei de Vale. Thorin III, elmo de pedra, filho de Dain, tornou-se Rei sob a Montanha. Ambos enviaram embaixadores para a cerimônia de coroação do Rei Elessar, e seus reinos permaneceram, enquanto duraram, amigos de Gondor, ficando sob a coroa e sob a proteção do Rei do Oeste. Com a morte de Brand, tornou-se Rei seu filho Bard II, bisneto de Bard, o Matador do Dragão. Música Então é isso, pessoal! Hoje nós vimos sobre um herói que às vezes é um pouco esquecido dos leitores, mas que se destaca pela sua bravura e habilidade e também pela sua honra e dignidade. Eu quero agradecer imensamente aos nossos padrinhos e madrinhas que estão ajudando a incrementar o Token Talk. Muito obrigado a todos vocês que estão contribuindo. Seja você também um padrinho ou madrinha do TT e contribua para a evolução do canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então quem esqueceu de curtir, deixa seu like aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever já clica aqui para se inscrever e depois clica no sininho para ativar as notificações e não perder mais nada. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam nosso Twitter e Instagram, participem do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visitem o nosso blog. Sigam também os nossos parceiros. Os links deles estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se for comprar algum livro de Tolkien, de C.S. Lewis ou qualquer outro autor lá na Amazon.com.br, compre pelos links fornecidos pelo Token Talk e assim ajude a financiar o canal sem custo adicional algum. Para saber como fazer isso é só clicar no link que está aqui embaixo. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau, tchau!